O carro dos bandidos é este que vira a esquina. Repare que o veículo está com o farol desligado. O motorista sobe à rua e apaga o farol quando avista o alvo. O carro passa mais uma vez pelo local do crime. Na terceira volta, para. A imagem não mostra os ladrões saindo do veículo, mas a câmera flagra o cadete descendo e os bandidos a pé. Um deles vem pela calçada onde está o alvo, e os outros dois ficam mais distantes. Deste ângulo, dá para ver de longe a ação. O primeiro criminoso chega e ataca a vítima. Os comparsas aparecem e acontecem os disparos. Na sequência, os três fogem, e um homem de 52 anos fica caído no chão atrás do carro. Ele é Daniel Ardoíno, sargento aposentado da polícia militar, que teve a pistola roubada e não resistiu aos ferimentos. O latrocínio roubo seguido de morte aconteceu em frente a esta casa, em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. Para o delegado, o crime não foi premeditado. Ou seja, viram que era policial e mataram. E não foi uma morte encomendada, uma execução, né? Não, não foi uma execução nada planejado. Na verdade, o alvo deles era o veículo, eles queriam roubar o veículo, e eventualmente descobriram que a vítima era policial militar, estava armada e mataram a vítima. A polícia chegou aos autores do crime através de uma investigação minuciosa. Os policiais receberam uma foto com duas armas. Através da numeração de uma delas, descobriu-se que era a arma roubada de Daniel. Ao lado da pistola do sargento, o revólver calibre .38, usado para matá-lo. A arma era de Lucas Firmino de Oliveira, de 19 anos. Segundo a polícia, foi ele quem atirou quatro vezes em Daniel. Matheus Teixeira da Rocha, de 18 anos, e Fabrício Matheus da Silva Souza, de 20, eram os dois que chegaram depois. O outro envolvido que estava dirigindo o carro é Gabriel Germano Ramos, de 23 anos. O carro usado no assassinato também já foi localizado. Este veículo estava abandonado próximo à casa de um deles, de um dos roubadores. Estava meio desmontado e foi encontrado pelo setor de investigações dessa especializada. Mas o quarteto de criminosos está foragido. Os quatro indiciados estão com prisões temporárias decretadas pela justiça, pelo prazo de 30 dias. E essa primeira etapa está encerrada. Agora, a segunda etapa, nós vamos verificar, analisar e investigar o paradeiro deles para podermos capturá-los. São indivíduos altamente periculosos. Inclusive, três deles ostentam antecedentes criminais e infracionais, quando menor. Inclusive, pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma, receptação, etc. Obrigado. Obrigado. Obrigado.